Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal. Na verdade, esse é um vídeo mais de agradecimento. Quero fazer um forte, um grande agradecimento aos esquerdistas do Brasil, principalmente a galera ali de Porto Alegre, os gaúchos. E fiquei sabendo agora que em Brasília, os esquerdistas com muito afim, com muita garra e dedicação, conseguiram cancelar os shows de uma das bandas mais terríveis da história do metal. Uma das bandas mais cristofóbicas, uma das bandas mais anticristãs e satanistas da história do metal, o Mayhem, da Noruega, Black Metal norueguês. Quem conhece um pouco mais de metal conhece a história dessa banda. Uma banda que é marcada por uma grande perseguição, a palavra de Deus, aos cristãos. Uma banda que tinha o passado de queimar igrejas na Noruega, igrejas cristãs. Uma banda que tem um passado de violência e assassinato entre os próprios integrantes da banda e de bandas ali, um passado terrível ali do começo do Black Metal na Noruega. Uma banda repleta de discurso de ódio proferido contra os cristãos, contra a palavra de Deus, contra a igreja cristã. Então, eu como alguém que se considera conservador e cristão, eu tenho muito a agradecer a vocês. Apesar das nossas diferenças ideológicas, apesar das diferenças ideológicas que eu tenho em relação à esquerda, eu quero agradecer todo esse esforço de vocês pra cancelar esses shows do Mayhem aqui no Brasil. Eu tenho certeza que esses shows não agregariam em nada a vida dos jovens brasileiros, o coração, a alma desses jovens. E pra quem conhece, o Mayhem chegou a atacar muito também uma banda cristã, o Antestor, lá da Noruega. Simplesmente por ser uma banda de Black Metal cristã, foi muito atacada pelo Antestor. O Antestor, se eu não me engano, veio em 2010 aqui pro Brasil e foi severamente hostilizado, atacado no hotel por um grupo de fãs de Black Metal, provavelmente também fãs do Mayhem, que não aceitam a situação de ter uma banda de Black Metal cristã. Então, veja o tamanho da intolerância dessa galera. E agora, pra vocês, fãs de Mayhem, que ficaram sem o show de vocês, eu só quero dizer pra vocês que o amor venceu, pessoal. O amor venceu. E o verdadeiro amor está em Jesus Cristo. E é isso mesmo, eu quero deixar a mensagem aqui pra vocês, não tenham ídolos. Deus abençoe a vida de vocês, falou, um grande abraço.